Fala aí, beleza? Vou fazer um tutorial rapidinho aqui de como ter os carrinhos dos filmes, tá? Olha só, você pega o filme E aí você espera chegar uma cena legal do filme que você possa pegar o carrinho Quer ver? Já vou te explicar direitinho Assim, ó Olha que legal esse aqui, ó Aí você puxa o carrinho E aí você tem ele Gostou, né? Vou fazer mais, peraí E aí você pode fazer com qualquer filme de qualquer lugar que passe, Netflix, enfim É só você esperar o carro aparecer na cena Uma cena legal pra você tirar o carro Tipo essa aqui, ó Aí você tem o carrinho aqui, ó E pode ser qualquer filme mesmo Ó, tipo esse Mais um Se você não tiver o filme, você baixa o filme da internet Então abre no YouTube, também dá Olha lá Mais um O carro do Kill Bill Posse o Egon Nada feito Eu te dou 3 por 1 Não, 5 por 1 O último Prometo que vai ser o último, tá bom? Tá bom De acordo com o mapa, a gente rodou apenas 10 centímetros Esse aqui é mais difícil, porque ele não tem É mais difícil de achar Então a gente pega do filme A gente pega do filme